Música Oi galera, tudo bom com vocês? Gente, você aí que vive com o seu celularzinho Tirando aquela selfie básica, sabe? Quando você faz aquela viagem maravilhosa Com seus amigos, que você tira milhões de fotos Na sua máquina digital No seu celular, que nem precisa mais de máquina digital Vai no celular que tá valendo Quando você vai pra aquela festa mara Com aquele boy maravilhoso Que você nem tá mais abrindo, mas você faz questão de guardar foto Enfim, tudo é recordação, memória, lembrança Agora eu te pergunto Pra onde vai essas benditas fotos? Te garanto que não é pra um porta-retrato Sabe por quê? Porque tu é preguiçosa Você é preguiçosa, eu sou preguiçosa Todo mundo é preguiçoso Já foi época que a gente usava aquela máquina Que a gente tinha que comprar aquele filme Você tem aquela época? Eu sou, gente, eu sou velha Tá? Por incrível que pareça, eu sou velha Mas nunca se vocês não usaram essa maquininha Que a gente chegou pra filme Que colocava lá o filminho Quando a gente ia revelar A gente nem sabia como é que ia ser a foto Não ia ser a foto A gente tinha aquela surpresa básica Às vezes o filme todo queimava E você ainda tinha que pagar aquela revelação Hoje em dia não Tem aquela possibilidade de você tirar foto no seu celular Sabe? Gostei, não gostei Quero apagar, enfim Mas o bacana é você ter essa memória Essa lembrança pra você Sabe? Registrado Não adianta ficar guardado lá no CPU Lá no seu laptop Lá no fundo da memória do seu celular Que vai que você perde, você é furtada, roubada Não grava lá no iCloud Lá na nuvem na Conchinchina Perde todas as fotos E aí, como é que fica? Gente, eu sou daquelas E quem me acompanha aqui no canal Sabe o quanto eu amava foto assim Impressa, na mão Ficava vendo O meu antigo quarto Onde eu gravo meus primeiros vídeos Aqui no YouTube Meu fundo era lotado de foto Eram dois murais imensos Onde eu adorava ficar vendo as fotos Dos meus amigos Da minha família Minha, do meu boy Enfim, eu amo ficar vendo foto Eu sou apaixonada por foto Desde a adolescência E realmente Nessa nova tecnologia Na preguiça do dia a dia Você acaba me deixando de lado De revelar as fotos Que realmente é chato Por isso A Fosfato chegou Pra nos salvar Pois é, gente O site da Fosfato Faz isso por você Olha você sentadinha Na sua casa aí Linda, maravilhosa Não precisa se despegar Em nenhuma loja Pra revelar foto Nem nada do tipo E eles ainda escolhem a foto pra você Você recebe diretamente Na sua casa Gente Eu que amo foto Eu amei essa novidade Não conheci Eu achei muito interessante Pra isso é bem simples Basta você entrar no site Da Fosfato E lá fazer o seu login Cadastrar Colocar seu nome Seu endereço Enfim esses dados básicos E você pode sincronizar A sua conta Com o seu Facebook Com o seu Instagram Ou ainda baixar fotos Diretamente do seu computador E você tem opção De você selecionar as fotos Que você realmente quer receber E aquelas fotos Que não Você não quer receber De jeito nenhum Nem de surpresa Sabe? E ainda por cima Você consegue colocar legenda Você pode colocar legendinha Na foto Tipo Ai eu e boy Naquela viagem mara Pode colocar data Você pode colocar até A quantidade de curtida Que a voto falha Pois é E isso tudo você recebe Na sua casa de surpresa São três tipos de plano É um mini pack Onde você recebe Seis fotos surpresas Na sua casa Tem um master pack Onde você recebe Nove fotos na sua casa E tem um elephant pack Onde você recebe Doze fotos na sua casa Tudo isso em formato Diferenciado Mas no estilo polaroid Os formatos variam Em retrato de oito por treze Em quadrado Que é dez por dez Ou naquele formato Dez por treze Que é tipo o quadrado Do Instagram Sabe? Aí imagina você Na sua casa No bem bom Sabe? Lá Tranquilona E aí você recebe Suas fotinhos Mara E as fotinhos Vem assim gente Nesses envelopes Essas são as três opções De envelope Que vem a fotinho dentro E olha A fotinho vem assim E é um envelope Que na verdade Vira porta retrato As fotos são De muita boa qualidade O importante É no papel fotográfico Tá? Então não é aquele papel Assim sabe Xenetinho de impressora Não É papel fotográfico Mesmo E as fotos Vêm assim Formados variados E vem muito fofo Gente Eu amei 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 essa ideia E como eu disse Esse envelope Vira um porta retrato Olha só que bacana É só entrar nesse site Aqui da Fosfato Fazer o seu cadastro Segurizar as suas fotos Ou do Facebook Do Instagram Ou do seu CPU Você pode escolher as fotos Lá clicando no coração Para dizer que você Quer receber essa foto Um dia Ou aquela que você Não quer receber E colocar a legenda Colocar a sua data lá Enfim É muito bacana E você recebe na sua casa E o mais legal É que você tem Essas recordações Escolhadas pela sua casa Você tem como guardar Na sua agenda Você realmente tem como Ter aquilo para você É bacana Quando tinha aquele álbum Sabe Que chegava algum parente Na sua casa E você Caraca Vou te mostrar o álbum Na viagem que eu fiz E aí você mostrava E via aquelas fotos Relembrava É muito gostoso E as fotos Gente que estão no computador No celular Enfim Na máquina digital Acaba não tendo o mesmo significado Isso é importante É um apelo Sabe Sentimental Eu sou muito dessas Eu gosto realmente de ver É igual livro Eu não gosto de ler livro no celular Eu gosto de ver livro na mão Pegar Sabe Mas falta a mesma coisa Eu gosto de reviver Essa lembrança Eu acho muito importante E principalmente Mostrar para os meus filhos Para os meus bisnetos Enfim Olha só que legal Imagina Ficar mostrando no computador Não é a mesma coisa E uma outra coisa bacana É que apesar de ser um sistema De assinatura Você não tem vínculo nenhum A qualquer momento Você pode cancelar Não tem taxa de adesão Não tem taxa de cancelamento Não tem nada disso Então você mantém O plano ativo Quanto você quiser Estiver curtindo Caso você não queira Não queira mais É só você ir lá E suspender a assinatura Simples Ah E uma outra coisa Gente Eles disponibilizaram Desconto Então corre aqui No box de informação Clica nesse link aqui Onde tem cupom desconto Preenche o seu nome Com o seu e-mail Automaticamente Você vai receber esse cupom E aí você pode Já que é um excelente desconto Para você conhecer a Fosfato Saber como é que funciona Então corre aqui Mas olha só É rápido Porque só vai durar Até o dia 28 de fevereiro Então corre logo Preenche direitinho E garante seu cupom Ah Outra coisa Eu vou deixar também Aqui no banco de informação O link Onde tem um vídeo da Fosfato Muito bacana Para vocês assistirem E vale a pena comentar E no vídeo Mostra o quanto Há fotografias Lembranças Podendo transportar no tempo Sabe E nos coletar com as pessoas Que realmente são importantes Na nossa vida Como a nossa família Nossos amigos Enfim Entes vídeos que a gente quer Realmente do lado Então vale super a pena Assistir e comentar lá Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Que eu trouxe aqui no canal Para vocês Eu amei Porque como vocês podem verificar Como vocês já verificaram Eu sou apaixonada por foto E ter essa ideia De que cada mês Eu vou receber Tipo fotos surpresas Na minha casa É muito bacana Porque eu fico ansiosa Querendo assim Caraca Qual vai ser a foto dessa vez Será que a gente vai mandar Eu fico meio que ansiosa Querendo saber Quais são as fotos que vão vir Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Não deixe de dar aquele joinha Vai clica aqui O botão O botão é ótimo né Clica no botão Porque o seu dedo não vai cair Então clica aqui em gostei Valeu E não deixe de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Para receber sempre as novidades E também clicar no sininho Para não deixar de receber as notificações Tá E é isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau